Olá meus amigos, tudo bem? Bom dia, caminhando aqui pela Barra da Tijuca, olha que lugar maravilhoso, estou caminhando, desculpa aí o meu jeito, a minha maneira, né? Isso é para você entender que não tem nada religioso no nosso canal, e não tem, a gente coloca lá uma roupazinha que é para poder disfarçar, mas aqui a gente está falando ao vivo e a cores para todos vocês, e eu não queria pegar essa visão que o eterno Iarro me deu nesse momento eu caminhando, né? E a gente vem caminhando e ele vem falando com a gente, falando no nosso coração, e o que ele falou agora para mim? Eu estava perguntando ao Iarro, na minha oração, no meu clamor interno, por que aconteceu tanta coisa dentro do plano do universo? Por que aconteceu o Terron, por que aconteceu a briga entre os seres celestiais, entre Miguel e Gabriel, entre o Lúcifer e todos os outros seres celestiais, entre Metraton, eu queria falar sobre Metraton, que é o guardião, o sentinela dos portões do Éden, para que protegesse o ser humano, o homem, dos ataques desses seres que não deu em nada? O que aconteceu que o nosso pai poderoso teve que enviar a sua alma, o seu filho, para vir por último, depois de toda a criação, para poder consertar tudo isso, né? Aí eu fiquei pensando, fiquei pensando, andando, analisando, e eu cheguei à seguinte conclusão, pessoal, eu me lembrei de uma época minha, que eu estava no colégio estudando, acho que na quarta série, na quarta ou na segunda série do ensino fundamental. Eu era muito bagunceiro, muito bagunceiro. E numa certa ocasião, eu estava na sala de aula, eu sempre puxava a bagunça, eu sentava lá atrás, que era a turma da cozinha, e o nome da professora é chamada Ruth, não sei nem se ela está viva hoje, mas a Ruth, um beijo, se estiver vivo, Ruth, minha professorinha, um beijo carinhoso para você. Ela precisou se ausentar da sala por alguns momentos, olha só o que que a Arro colocou na minha cabeça. Ela precisou sair da sala por alguns momentos para ir à secretaria. Nesse momento em que ela se ausentou da sala, que ela saiu da sala, gente, eu basicamente dei de ruim, eu saí, né, eu saí, saí lá da carteira onde eu estava, olha o que que eu fui fazer, subi na mesa da professora, lembra que tinha uma mesa com a professora, tinha as cadeirinhas, tinha um pessoal que sentava na frente, então, eu saí lá de trás, subi na mesa da professora, bati no peito e gritei um jargão de um filme que passava muito na época, que era Tarzan, né, o rei da selva, não sei se vocês já acompanharam esse filme, Tarzan, o rei da selva E eu gritei Tarzan Quando eu gritei dessa forma E nesse momento também Muitos amiguinhos meus Começaram a interagir Fazendo bagunça Brigando, tacando bolinha Batendo na cadeira Conversando A professora saiu E começou o arerê Começou a bagunça Vou sentar aqui um pouquinho Pessoal Quando a professora voltou Ela me pegou no fraga Eu com a cara pro alto Gritando Ela olhou pra minha cara Imagina agora a cena Ela entrando na sala E eu em cima da cadeira Parado olhando pra ela Aí ela gritou pra mim Bonita hein Denilson Eu saí Dois minutinhos da sala de aula E você Fez a bagunça Eu posso citar outro exemplo Pra vocês No trabalho Por exemplo A gente No trabalho Por exemplo Eu trabalho Aqui nesse local Que tá aqui atrás Tá vendo ali Eu trabalho ali Então Na área de segurança Você conhece a área de segurança Você tem que ficar nos postos Cada lugar Tem um posto Pra você ficar ali Você não pode Se ausentar dali Sem se comunicar Uma central Uma central de comando Onde alguém lá Vai falar assim Ó Fulano Ele não te chama pelo nome Ele te chama pelo número do posto Se desloca até tal lugar Porque ele lá Tem a visão De uma câmera Chamada Speed Dominion A câmera Dominion Ela é francesa Quer dizer Olha o que tudo vê Olha a distância Qualquer lugar de segurança Tem uma câmera dessa Aquela que tem Um bojozinho preto Essa câmera tem um alcance Até dois quilômetros Essa câmera tem De puxar o zoom E de dar muito zoom E você vê Nitidamente a cara das pessoas Toda central de shopping Ou central monitorada Tem isso aí É isso que eles querem Colocar nas ruas Querem colocar em tudo quanto é lugar Pra você ser monitorado Então a pessoa vai Por exemplo Em cima de sair do posto Ou ir ao banheiro Ou se esconder numa galeria Ou enfim Ou ficar conversando Então de lá Alguém que está vendo lá Está vendo Não está falando nada Só está observando O que a pessoa está fazendo Por que eu estou falando Tudo isso gente? Eu estou falando isso Porque o criador Yahu Ele se ausentou Da sua criação No sétimo dia Ele se ausentou Da criação Ele falou assim Olha pessoal Fica aí Eu estou te falando Com as minhas palavras Que eu vou descansar um pouco Lá em Gênesis No capítulo 1 No capítulo 2 Início do capítulo 2 É o seguinte Que depois da criação Depois de ter feito tudo Yahu Eu conheço como Yahu Você conhece como Deus Foi para o seu descanso E ali Não tem relato nenhum Dizendo O Yahu voltou Do descanso Não tem relato nenhum Encanto nenhum Da Bíblia Pode ler lá Encanto nenhum Tem relato Dizendo que ele Voltou desse descanso E o que está acontecendo Nesse meio termo Todos nós estamos Querendo encontrá-lo Na nossa vida Quem é que não quer Encontrar Deus? Todo mundo quer Encontrar Deus Você quer encontrar Deus Eu quero encontrar Deus Eu falo De livros De seres humanos Que falam Desse nosso criador Desse encontro Com esse nosso criador De buscar ele De estar perto dele E aí Me veio a seguinte observação Eu no meu afã De querer agradar Eu pego os livros Estou lendo os livros Estou achando que Ou a minha tese Aquilo que eu falo É certo Vê se você pega a visão Mas também tem pessoas Por exemplo De outros grupos Eu percebo isso Nos grupos de Whatsapp Onde as pessoas Começam a postar lá Vários Vários Significados Para o povo Yahrudim Vários significados Para as tribos perdidas Vários significados Para o nome Do criador Vários significados Para a ideia A tese De que Existe um povo Para ser salvo Não sei se vocês estão pegando O que eu estou tentando dizer Para vocês Quando na verdade Ele só está calado E observando Ele só está calado E observando Ele está observando A criação dele Como a criação dele Se porta Sem ele estar presente Ali Sem ele estar falando Porque presente ele está Sem ele estar Comunicando Com as pessoas Para as pessoas Não se acharem melhor Porque o próprio Yahrudim Diz que aquele Que quer a si mesmo Se exaltar Será humilhado Olha Olha o meu entendimento Se você começar A ter A exclusividade Se só você Ele te ouve Vai criar um ciúme Em todo mundo Então ele Na sua grandeza Na sua sapiência No seu poder Que é maravilhoso Ele só simplesmente Fica calado Claro Ele atende Algumas pessoas Mas atende Da maneira dele Do jeito dele Não do jeito Que a pessoa quer Do jeito que a pessoa pede Talvez você esteja Aí pedindo Uma casa própria Mas se ele souber Que essa casa própria Vai te causar problema Depois Vários problemas Depois Essa casa própria Pode te gerar Problemas de brigas De herança Problemas de ordem De despejo Problemas de assaltante Não estou dizendo Com isso Que você não deva Pedir nada não Tá pessoal Por favor É só para você Entender a linha De visão Então Baseado nisso Que eu estou falando Faça a sua análise Julgue-se você mesmo Mas tem um fato interessante Que eu queria partilhar com você Existe uma tese na PNL E na hipnose Que se você chegar perto De uma pessoa E fica calado Não fala nada Para essa pessoa Experimenta Quero que você experimente Chegue perto Dessa pessoa E fique calado Não fale nada Só fala oi Bom dia A pessoa que você conhece Naturalmente Começa um assunto E fica calado Deixa a pessoa falar Vai chegar uma hora Que essa pessoa Ela vai começar A te perguntar Você não fala nada não O que aconteceu Você vai levantar Uma Você vai levantar Uma curiosidade Nessa pessoa Aí você pensa Nisso que eu estou te falando O Todo Poderoso Aquele lá Que criou o céu Ele criou o céu Ele criou os pássaros Ele criou essa natureza linda Ele nos criou Ele nos criou E ele está nos vendo Ele está me vendo aqui Ele está te vendo aí Mas Ele está calado Ele está te observando Nos observando E é importante Que você entenda isso Ele não vai interferir No curso do mundo Ele não é que nem Um outro Deus A outra parte dele Negativa A outra parte vingativa Que precisa sim Que você o invoque E Arro não quer Que você o invoque Em Arro Que você o sinta Dentro de você Dentro de você Dentro de você Porque a única maneira Que a gente tem Para encontrá-lo É dentro da gente Pega a visão Um ótimo dia Para todos vocês DRM O canal dos livros Apoco Forte abraço Diretamente da Barrada Tijuca Bom dia pessoal O canal E aí E aí E aí E aí